Galera, como encontrar todos os itens do jogo? O pessoal aí criou um mapa interativo, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, que você clicar, você vai pra ele, e aqui tem todos os itens do jogo, basta você clicar no item que você quer, e ele vai automaticamente pra esse item. Vou dar uns exemplos aqui, se você quiser pegar esses globinhos dourados pra dar tiro, você clica nele, eles vão aparecer no mapa. Então você pode dar zoom, com o mouse ou no celular aí, e você pode clicar também nele e marcar o que você já pegou, que aí você não vai ficar se perdendo nos itens que você já pegou. Você pode pegar tudo, alimento, todos os itens que você vai precisar tem aqui, tá? É uma dica maneira aí. Se você quiser só os tiros roxos, você pode mostrar eles no mapa e ir lá pegar eles, e fazer um de cada vez. Espero que a dica ajude vocês aí, valeu. Aí galera do canal Nerd Iluminador, pô, tamo junto, sempre tem que se inscrever aqui, hein? Canal top pra caraca do... Sou fã demais, uhul!